Fala, galera! Estamos aqui com mais um episódio do QwCast, o podcast da Qwify. Eu sou a Carol. E eu sou o Marcelo. O podcast de hoje tá perigoso. Era uma vez, hein, gente? Era uma vez uma menina inconformada que desde os seis anos de idade começou a ganhar dinheiro. Atualmente, ela domina todos os processos de social media e growth marketing, vende consultoria pra empresas e é especialista em estratégia de crescimento com apenas 17 anos. Você sabe quem é? Galega Profissional! Ela é profissional. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito feliz de receber você aqui no nosso podcast. Você é meu, óbvio. O papo vai ser incrível. Eu tô sentindo. Ó, pra gente começar logo de cara, pra quem não te conhece ainda, tem gente que chama ela de Galega Profissional, mas a Ana Alice. Ana, olha, pra galera te conhece, pra quem não te conhece, você é especialista em crescimento de negócios, em growth marketing. Então, explica pra galera o que é growth marketing, o que é que você faz. Basicamente, o growth, se a gente fosse fazer uma analogia, é tipo, a gente tem uma empresa que vende pão. Pra fazer o pão ficar melhor, não é só você fazer um pão melhor. Você tem que ter um lugar, uma estrutura melhor. Você tem que ter uma experiência do cliente melhor, que é o que hoje temos aqui, o Ifá, como um exemplo disso. Então, basicamente, o growth, ele vai pegar a empresa, vai olhar como que estão as áreas da empresa, e a gente pega a nossa inteligência e vê o que a gente pode melhorar pra que o cliente tenha uma experiência melhor. Porque o growth é muito sobre o cliente e pouco sobre a empresa, sabe? Tipo, a empresa é, obviamente, o por trás, mas quando a gente fala de growth, a gente sempre pensa, como que a gente pode trazer o nosso produto de uma forma melhor pro cliente final? É sempre essa fase. Fala. Entendi. Mas, assim, né, você... As pessoas vão por várias vertentes no marketing, mas por que growth marketing? É bem novo o growth marketing, né? Sim. O termo growth marketing é um termo muito recente, né? Depois da explosão da internet, ele veio ali. Mas o porquê de growth é porque eu tenho duas coisas que me movem hoje. É a liberdade criativa e a curiosidade. E dentro de growth, a gente tem, literalmente, o mundo... A gente tem um quadro em branco, basicamente. E nesse quadro em branco, a gente pode escrever e fazer funcionar qualquer coisa. É muito sobre associação, sabe? Tipo, assim, é pegar duas coisas que não fazem sentido e dar sentido pra uma terceira coisa a partir dessas duas coisas, entendeu? Eu acho que growth é muito isso. Como? Opa! Clima tenso. Clima tenso. Não, pode ficar à vontade. Você falou assim, é muito sobre associação. Mas você poderia dar um exemplo prático disso? Bom, um exemplo prático disso. A gente tem uma cliente que ela fala sobre cuidado íntimo. E aí, na maioria das vezes, o conteúdo que ela tava focando era sempre cuidado, era sempre... Como é que chama? Benefício, cuidado. Aquele negócio, tipo, muito esqueletizado. O growth, ele tá... Ainda a gente juntar, por exemplo, Moana, que foi o que a gente fez. A gente juntou Moana, que é um filme falando sobre liberdade, falando sobre conhecimento, sobre autoconhecimento, que é uma das matrizes dessa empresa. A gente pegou Moana e a gente pegou, tipo, cortes de notícias de jornal, etc. E a gente criou uma campanha baseada na narrativa do cuidado pessoal, do conhecimento autopessoal e de como que as pessoas, elas são influenciadas por uma maioria. Então, a gente juntou duas coisas pra falar... Duas coisas que não tinham relação, que não se juntam pra falar de uma, que era cuidado íntimo, entendeu? Então, basicamente, o growth, ele tá nesse lugar de, tipo assim, você tem uma empresa que ela já executa uma ação dentro do mercado. E você tem uma proposta, que é basicamente algo que pode ser ou não pode ser relacionado com aquilo que você vende, é você juntar essas duas coisas e fazer com que elas funcionem juntos pra atingir um objetivo em comum, sabe? Tipo, o growth é isso. Que é passar a mensagem ou vender um produto e fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente, exatamente. Porque quando você vê... O que que é uma campanha de marketing boa, que eu considero uma campanha de marketing bem sucedida? É quando você não consegue ver o produto diretamente. Legal, eu também penso dessa forma. Porque quando você... O produto, quando ele tá por trás da narrativa, ele fica... Fica como se fosse algo importante ou imprescindível pra que aquela pessoa consiga atingir o resultado que a campanha tá trazendo, sabe? A transformação dentro da campanha de marketing. Porque quando a gente fala de campanha, a gente sempre começa com big idea, que é aquela grande ideia que a gente tem pra fazer aquela campanha. Só que se você tem uma big idea e entre linhas, né, que a gente fala, nas entrelinhas o produto tá atrás e você consegue enxergar o produto atrás daquela campanha, a gente considera ela bem sucedida. Porque fica intrínseco, que é, tipo, fica meio que isso... Fica na mostra, basicamente, o que que a gente quer mostrar sem mostrar o que a gente quer mostrar, sabe? Essa é a... Venda sem estar vendendo. Venda sem estar vendendo, exatamente. Legal. E isso tudo envolve uma narrativa, né? Obviamente, o storytelling, né? Que a gente tá começando, basicamente. E como é que você chegou nesse universo de growth? Você fez social media, né? Sim. Como é que foi esse início seu no marketing digital como social media? E por que que você foi pra esse lado? Boa, Fé. Muito boa pergunta. Então, foi bem natural, ao mesmo tempo que foi via necessidade, sabe? Tipo, o que me trouxe pro marketing digital foi uma necessidade. Porque a galera já ouviu, né? Comecei a empreender com seis anos. Só que, desde os seis anos, já existia Instagram, já existia YouTube. E, nessa época, eu assistia vários YouTubers da época que, por exemplo, produziam conteúdo e, atrás do conteúdo, eles ofereciam alguma coisa. Ou seja, tanto o patrocinador quanto o deles. E aí, eu falei assim, cara, eu preciso de dinheiro. Mas, como que eu posso convencer mais pessoas que eu quero vender aquilo? Que aquilo ali precisa. Que ela precisa daquele produto. Então, tipo, desde, sei lá, depois do slime, depois que eu tive a loja de slime, efetivamente, eu comecei a produzir conteúdo. Tipo, pra loja. E aí, com a loja de slime, a gente precisava fazer os reviews dos produtos que a gente recebia de outras lojas parceiras. A gente precisava fazer os videozinhos do nosso slime, do barulho que o nosso slime fazia. Isso pelo Instagram. Tudo pelo Instagram. Até hoje, tem o Instagram da Medical, que é a minha loja de slime. Slime, cara. Cara, eu fiz seis mil reais com slime, tá? Seis mil reais com slime. Com doze anos. Cara, slime, velho. É, mas tem mercado pra tudo, né? Sim. Cara, tem mercado. Eu geralmente gosto de dizer que nunca é sobre o produto. É como você apresenta o produto. Pra tudo você vende. Tudo você consegue vender. Se você quiser vender essa xícara aqui, pra uma pessoa que já tem uma coleção de xícaras, você consegue vender. É só você apresentar de uma forma única. Já que a gente chama de POV, né? Nossa proposta única de valor, tipo. É, então é aquela coisa de, tipo, os produtos nem o mercado saturam, mas é o approach que você tem pra ele que satura. É o nível de sofisticação que o mercado tá. E aí, você pega o nível do mercado que ele tá agora e você cria uma solução pra que elas dão, basicamente. E aí, você começou a fazer posts e aí viu que gostava de fazer posts e virou social media. Como é que foi isso? Na verdade, eu vi que aquilo ali fazia com que as pessoas vissem meu negócio. Legal. Foi a partir do princípio de ser visto, sabe? Porque tem aquela frase, quem é visto, quem não é visto não é lembrado. Então, tipo, eu pensei, cara, se eu tenho slime, meu produto é bom. Meu produto dura. Porque na época, o problema do slime era que ele não durava muito tempo, né? O tempo dele de validade era curta. E eu já tinha conseguido encontrar uma receita que fazia o slime durar mais. Meu produto tinha uma embalagem decente. Vinha com toda uma experiência do cliente bem bacana. Então, o que eu podia fazer pra que mais pessoas vissem aquele produto bom, sabe? E eu falei, não, o que me resta fazer é confiar no algoritmo. Porque se alguém desenvolveu algo pra mostrar mais pras pessoas que tem interesse, logo, eu posso fazer a mesma coisa. E aí, eu comecei a produzir, tipo, postar os slimes. Postava... Eu também já postava conteúdo próprio. Tipo, eu gravava fazendo slime, etc. O processo. O processo de criação do slime, exatamente. Aí, eu começava a fazer o processo. A galera começou a gostar. Eu falei, ué, tem alguma coisa aqui. Aí, eu comecei a produzir mais. Aí, a conta bateu, acho que, sei lá, 300 seguidores que pra época era, tipo, extraordinário. Pra uma marca de slime, tipo. Sim. E aí, tipo, a gente bateu 300 seguidores com a marca. A gente tava tendo pedido do Brasil todo, entregando nos correios os slimes. Eu lembro como se fosse hoje. O meu primeiro pedido de slime que eu entreguei foi pra Aracaju. Eu montei toda a caixinha bonitinha lá. E postei. E no que eu postei, na época, nem tinha Reels. Na época, era só IGTV e vídeo normal. E eu comecei a ver que tava dando certo. Aí, o que que eu fiz? Eu comecei a postar no meu pessoal, no Instagram pessoal, o processo de fazer os posts do social mídia da slime. E eu nem sabia o que era social mídia na época. Eu acho que nem existia o termo social mídia pra época, sabe? Aí, eu criei lá uns destaques chamados Meus Trabalhos. E aí, eu deixava todas as artezinhas que eu fazia, os conteúdos que eu produzia ali. E aí, depois de, sei lá, dois anos fazendo slime, que eu fiz slime, sei lá, 2016, 2018. Ou 2018, 2019, alguma coisa assim. Depois que eu comecei a ver isso, veio um amigo meu perguntando se eu não fazia social mídia pra empresa do pai dele. Eu falei, uai, como assim? Aí, a gente começou. Aí, eu fechei com eles 30 posts por mês de feed, 30 conteúdos no Reels. Qual que era o nicho? Era ótica. Era uma ótica presencial. Esses dias, eu até fui lá pra poder visitar eles. Mas era uma ótica, basicamente. E eu, o que eu tinha que fazer era pegar as coleções novas, criar uma campanha de marketing pra essa coleção nova. E ir lá filmar os conteúdos pra ver o que que dava pra ser utilizado e o que não dava. E aí, eu precisava fazer, tipo, 60 conteúdos por mês. Era isso. Eu ganhava 480 reais pra fazer, tá ligado? Então, tipo... Foi o seu primeiro trabalho como social? Meu primeiro trabalho como social. Até hoje, foi dia 29 de novembro, ganhando dinheiro. Foi dia 29 de novembro de 2019. Foi o meu primeiro post como social media. Caraca, velho. Então, tipo assim, é interessante dizer que, assim, a pessoa que começa no marketing digital, ou seja, a modalidade de negócio que ela escolhe, sempre tem uma experiência ali que faz ela... Ela, ó, viu uma oportunidade aqui e tudo mais. Você teve que aprender sobre social media depois que viu essa oportunidade? Ou você meio que já sabia fazer e aí você foi na sua liberdade criativa começar a criar esses posts? Do seu jeito? Então, não e sim ao mesmo tempo. Não porque eu fui atrás de saber os princípios que faziam com que as campanhas dessem certo. Eu nunca fui a pessoa que pegava um vídeo no YouTube de tutorial de como fazer Facebook Ads de uma hora e assistia todos os negócios. Não. Eu falava assim, beleza. Ele cria campanha nesse botão. Ele edita vídeo nesse aplicativo. Ele faz... Ele pesquisa conteúdo no Pinterest. Então, é mais ou menos isso. Então, o que eu fazia? Eu pegava os princípios de cada uma das coisas que eu ia precisar fazer. Então, por exemplo, eu quero ficar ranqueada no Google em primeiro lugar. Aí, eu descobri o que tinha chamada de SEO. Então, tinha algo por trás de ranquear. Aí, eu falei... Hum... SEO? Vou pesquisar sobre. Então, no início, eu nunca parei e falei assim... Vou comprar um curso de SEO. No início, eu nunca falei... Vou ser social mídia. Eu falei... Quero trabalhar com marketing. Então, o que que envolve trabalhar com marketing? É design? É gestão de tráfego? É social mídia? É web design? É SEO? É artigo? O que que precisa? Foi mais ou menos essa a ideia. Uau. Legal. Porque, normalmente, só pegando um gancho ainda nesse assunto... Normalmente, a pessoa se coloca à disposição para fazer... Justamente para aprender e aí se introduzir no processo. Aí, só depois, ela vai... Eu não tive isso aqui. Eu não sei. Tipo, vou pesquisar. Tinha estudar. E legal que você foi pesquisando sozinha. Não. Eu vendia... Depois você ia... E aprendia fazendo o processo. Olha isso, cara. Eu lembro que eu fui... Teve uma vez... Seja ligeiro. É isso, cara. Você quer ter um site? Venda sem saber. Porque não tem nada no mundo que faça você aprender tão rápido quanto a necessidade de trazer resultado para o seu cliente. Pois é, cara. É uma ótima motivação. É verdade. Porque você ganha dinheiro. Primeiro, você recebe. Porque, socialmente, você recebe. Primeiro, antes de você fazer o trabalho. Então, você recebe. Pega o incentivo ali de você precisar, além de entregar o resultado, dinheiro financeiro para você ter que ser o primeiro resultado. E você falava, tipo... Teve uma vez que eu fechei com um cliente e nunca tinha feito SEO. Só que eu sabia que existia o SEO. Só que nunca tinha vindo nenhum cliente. Aí, o que eu ia fazendo? Eu ia executando e aprendendo de acordo com a demanda que me vinha. Então, eu estava começando com uma pessoa. Você agora queria, por exemplo, fechar para a sua loja de roupa, social media. Aí, eu falava... E, então... Mas tem uma coisa que a gente faz, que é ranqueamento, que é muito interessante. Eu nem sabia. Mas é muito interessante. Faz muito bem para o seu produto. Pode trazer muito bem resultado. Você acha que vale a pena? A pessoa responde, ah, o que acha? Quanto que vai ser a mais? Ah, dois mil reais ou mais. Mas você não sabia, né? Eu não sabia. Fechei 30 artigos. Fechei 30 artigos de blog sem saber fazer. Cara, isso é muito bacana. Bom, mas isso é muito parecido, sabe com o quê? Com as experiências dos gestantes de tráfego. Porque, assim, o mercado... O marketing digital é um mercado com baixa barreira de entrada. Sim. Mas se você não tiver... Vamos supor que você está num business que não funciona só com tráfego orgânico. Você precisa de tráfego pago, você precisa ter um caixa. Sim. Então, o que os gestores de tráfego fazem é oferecer o serviço deles para negócio local. Só que a diferença que eu penso para você... E aí, o que eu quero entender como era o nível desse desafio é que, por exemplo... Se eu vou fazer gestão de tráfego para uma ótica ou para uma loja de cupcake, as artes vêm prontas para eu gerenciar essa campanha. Mas, no seu caso, você é a pessoa que tem de fazer a pesquisa por trás, porque o público de ótica não reage igual o público de, sei lá, uma cupcake, uma loja de cupcake. Então, como era esse processo de pesquisa e alinhamento para diferentes nichos? Porque a performance é diferente para cada página, para cada conta, né? Boa. Eu acho que, assim, é muito... Essa questão do processo é muito a questão da curiosidade. Vai depender muito de cada um, sabe? Mas, para mim, era assim... Como o meu cliente... A pergunta que eu sempre me fazia antes de pensar no criativo, que é o criativo, você tem o conteúdo e você tem o criativo. O criativo é anúncio e o conteúdo é o que você vai publicar de forma orgânica. Aí, quando eu ia pensar no criativo, eu pensava... Tá, a pessoa... Eu nunca pensava no cliente. Eu sempre pensava no cara que comprava o meu cliente. Porque a maioria da gente, a gente pensa no conteúdo porque a gente entende. Para a gente, é vivo. A gente vive aquilo que a gente faz. Só que a pessoa que está do outro lado nem te conhece, não sabe o que você fez na sua vida para chegar no lugar que você chegou, para o seu anúncio estar aparecendo para ela. Então, o que eu sempre pensava? Como que é o dia a dia da pessoa que compra óculos? Ela não enxerga. Ou ela tem dificuldade para enxergar. Ou ela vê algo que ela não consegue entender direito. Ou ela precisa ir no médico e está lá o número da chamada dela. E ela não consegue ver o número da chamada. Então, eu comecei... No caso da ótica em específico, eu comecei a pegar os problemas que existiam no dia a dia daquela pessoa e adaptei, que foi aquela ideia que eu te falei. É pegar duas coisas que não fazem sentido e transformar uma que faz sentido com o seu objetivo. Aí eu pegava, por exemplo... Teve um post que a gente fez, que era um óculos. E aí, o anúncio era... Tudo além da lente estava desfocado. E com a lente estava focado. Esse criativo deu tipo 400 cliques com, sei lá, 50 reais, sabe? Então, tipo, foi um negócio que aí foi que eu dei o estalo. Para eu me diferenciar no mercado e para eu ter resultado, além de eu precisar ser autêntico, eu preciso fazer com que as situações do dia a dia vejam e mostrem a necessidade do produto. Entendeu? Porque a gente... Por mais que a gente fale que a pessoa precisa do produto, que ela precisa da solução e que vai mudar a vida dela, ela só vai mudar de vida quando ela verdadeiramente vê que aquilo, na prática dela, precisa daquilo. Ótima sacada. Não adianta a gente querer, tipo, fazer... Tipo, passar horas em semanas de live, de lançamento. A pessoa quer comprar produto, mas se ela não vê que na vida dela aquilo vai ter utilidade, ela não vai comprar. Porque não vai fazer sentido para ela. Vai ser só um dinheiro gasto para, sei lá, qualquer coisa. Então, sempre foi tipo a ideia de como as situações do dia a dia, as coisas normais, podem se tornar incomuns e converter. É basicamente isso. Foi tipo a fórmula mágica. Conteúdo 1 mais conteúdo 2 mais oferta ou produto igual a contra-conteúdo, que a gente chama de contra-conteúdo hoje. O que é o contra-conteúdo? Bom, o contra-conteúdo, basicamente, é a junção de duas coisas normais que não fariam sentido juntas e se tornaram... deu sentido no momento que você insere o seu produto, a sua oferta. Um exemplo disso. Um exemplo disso. Você quer vender uma cinta. Cinta, sabe aquela cinta modeladora? Então, você pega um violão, que não tem nada a ver, que tem um corpo violão, e você pega a cinta e coloca no violão. Nossa, isso é um contra-conteúdo. Entendeu? Aí você pode... Aí você só põe num texto embaixo. Quer ter um corpo violão? Arrasta pra cima. Olha isso, cara. Eu fiquei skin day game aqui, um negócio. É tipo isso, um contra-conteúdo. Cara, é legal dizer, é também que... Poxa, o social media, tipo, a pessoa pensa que é só criar post ou só postar, ou em, sei lá, compre um... Eu já vi muito anúncio de produto assim. Rec com 300 designs para social media, sabe? E, cara, não é só o design, porque de que adianta o design que tá pronto se você não fez esse estudo e você teve essa visão do cliente, do seu cliente, pra você colocar o seu tempero ali, pra você colocar o que realmente vai fazer o cara clicar no anúncio, né? Tipo, você vai fazer o cara chamar a atenção daquele cara com o cotidiano, com algo que tenha no cotidiano dele. Exato. No final das contas, é fazer pesquisa de mercado e saber o que essas pessoas passam. Tudo sobre pesquisa de mercado. Sim, e esse processo que você fazia, tanto que você trabalhou com vários nichos, era sempre o mesmo, independente do nicho? O processo sempre é o mesmo. É mesmo? Só que, a galera fica falando, eu vejo muito vídeo no YouTube da galera, como fazer social media pra hospital? Como fazer social media pra contabilidade? Como fazer... Sendo que, primeiro, eu não acredito muito no social media, eu deixei de acreditar muito no social media no momento que eu vi que social media não era o que trazia somente social media e o resultado. Porque o social media, ele só vai ser responsável pelo resultado no momento que todos os outros processos de marketing da empresa estiverem alinhados com social media. Porque o social media, em fato, o que ele faz? Ele cria conteúdo, ele não é designer. Social media não é designer, isso é uma coisa que, por favor, se você está assistindo isso e você vende social media com design, você está fazendo muito errado e você está perdendo de ganhar dinheiro. Porque você podia vender o social media mais o design. Sendo que, o social media, de fato, o que ele precisa fazer? Ele precisa entender o que, de fato, são as necessidades daquela audiência que ele busca servir e ele precisa construir um conteúdo para aquilo. Então, o que é construir um conteúdo? É, tipo, pensar, é, tipo, você pegar um calendário e você olhar, dia tal, você vai postar um conteúdo X. Então, qual que é a legenda, é o título, é a forma que o conteúdo vai ser construído. Mas você não faz o design, você não chega para fazer design, você constrói o conteúdo baseado nas ações de marketing que a empresa vai estar fazendo durante aquele período. Então, o social media é isso. Sendo que não tem como você fazer social media bem se você não tem todo o resto da campanha de marketing, claro. Então, por isso que, na época, até que eu cheguei nessa conclusão, eu falei assim, não, a gente tem que criar um novo nome para essa profissão, porque não existe. Social media não... E o social media, ele é baseado em plataforma. Você vai basear em redes sociais, em plataformas de tecnologia. Se você tem as plataformas em constante evolução, nunca vai ter uma receita para você fazer aquilo, sabe? Concordo. Então, tipo, isso foi muito um argumento meu de não querer vender curso, por conta disso. Porque como que eu vou ensinar para uma pessoa alguma coisa que daqui a dois meses pode ser que não funcione mais? Não tem sentido, sabe? É verdade. Faz todo sentido. Então, você não acredita em publi por publi? Publi por publi, não. Publi por publi é... Tipo, você vai ter uma audiência lá que vai ver o seu negócio, mas, tipo, para você converter ela, você vai ter que ter uma educaçãozinha do público para conteúdo, entendeu? Para poder comprar o seu público. Senão, você vai dar um tiro no escuro e aí você vai jogar para a sorte. Exato. Ah, quem comprar, comprou. Exato. E por isso que eu gosto daquele termo, conteúdo com objetivo. Legal. Porque se você fez um conteúdo, você postou um feed lá no Instagram e ele não tem objetivo, tá, vai ser só um conteúdo que ou viralizou ou não viralizou. Agora, se você tem um conteúdo que você fala assim, esse post aqui vai ser para X coisa. Se essa X coisa não aconteceu, esse conteúdo não foi bom. Se essa X coisa aconteceu, o conteúdo foi bom. Então, você cria uma métrica para avaliar se aquela direção que você tomou dentro da sua linha editorial foi boa, se está sendo boa ou não. Se você está vendo que você está postando alguns conteúdos e esses conteúdos não estão dando o alcance que você gostaria, tem alguma coisa ali que você precisa mudar. Só que você só vai entender que precisa mudar se ele tiver algum por trás, se ele tiver uma meta. É tanto que tem aquela frase, né? Se você não tem direção, qualquer direção vai, tá ligado? Então, é tipo isso. Então, acaba que social media também faz copy. Faz. Porque é tipo assim, inclusive isso que você acabou de falar, uma vez o Daniel me disse, beijo do Daniel, tamo junto. Daniel, nosso copy. ele fala que tipo, ó, se o conteúdo, se eu postei isso aqui esperando ganhar engajamento, esperando um engajamento no post, comentário, comentário mais, e teve três comentários, então essa copy não foi boa. Ela não converteu do jeito que eu esperava. Exato. Faz todo sentido isso. Exato, exatamente. E você teve que aprender copy também, essas coisas? Qual que foi? Eu sempre gostei de vender, né? E vender, incrivelmente, tem muita copy. Então, tipo, eu nunca estudei, nunca comprei um curso na minha vida, tipo, pra poder aprender nada, mas quando eu fui falar de copy, eu busquei entender como, é traço de comportamento, quais que são os padrões de comportamento de usuário que existem naquele mercado pra poder usar isso na minha fala. Porque copy é fala, você sempre imagina você falando com a pessoa, porque você pensa, qual que é o tom de voz que eu vou usar? Qual que é, quais são as dores que essa audiência tem? Então, meio que a copy ela veio muito intrínseca no conteúdo, sabe? Ela veio muito junto do conteúdo. Você cria conteúdo, você tem que pensar em como você vai apresentar. Você vai botar um storytelling? Você vai colocar um, sei lá, um gatilho de venda, um gatilho de, sei lá, emocional do ouro da pessoa? O que você vai fazer? Então, a copy veio sempre muito ali. Só que quando a gente começou a fazer lançamento, pegar expert pra lançar lá pela agência, a gente viu muita necessidade de, tipo, ter um processo de construção. Porque copy, você não cria copy, sabe? Copy é construída. Um cara chamado Eugene Schwartz, não sei se você já falou que é um copy, pô, muito bom, renomado desde 1970, 1980, o cara já tá escrevendo copy. Ele fala que copy não é criada. Você não escreve copy. Você não chega num dia, você vai terminar a copy naquela hora. Você constrói a copy. São blocos. Cada bloco tem um objetivo. Então, como que a gente constrói? Então, depois que a gente meio que começou a meio que sofisticar no nosso negócio e entregar mais e tal, a gente começou a ver essa necessidade de entregar uma copy, um negócio que converta mais e aí a gente começou a precisar contratar copywriters mais qualificados. Eu já vi que eu não conseguia fazer, entendeu? Então, foi meio que isso. Mas todos esses processos de, tipo, copy, design, tráfego, eu tive que fazer e aprender na prática mesmo porque senão não tinha como entregar pro cliente. Sim. E a copy é o coração do negócio. Copy é tudo. Cara, comunicação. Se você fosse me perguntar qual que é a área mais importante da empresa, da empresa, né? Nem do marketing. É comunicação. É copy. Não tem como. Tipo, sim. Não tem como. Uma coisa que eu acho que vai estar bem alinhada com o que você falou do papel do social media e também vai de encontro com isso, dessa público por público, é uma coisa que você fala bastante, é sobre campanhas de ativação. E que você fala, tem campanhas de ativação com um propósito claro, né? Você pode falar um pouco sobre essas campanhas de ativação? Boa. Pensa assim, uma empresa é igual a uma pessoa. Ela é uma personalidade jurídica, né? Que a gente chama. Uma empresa é uma personalidade jurídica. Então, se ela é uma pessoa, ela tem várias áreas dentro da vida dela. Correto? Show. E com as campanhas de marketing, não funciona do mesmo, funciona do mesmo jeito. Então, basicamente, a empresa, ela tem que ter pelo menos três campanhas durante o período do ano lá. Três campanhas ativas, frequente. É a campanha perpétua, que é a campanha, basicamente, é os stories que você posta, é os feeds que você posta, é os conteúdos normais do dia a dia da empresa pra que eduque a audiência, tá? Legal. Segunda coisa, a segunda campanha, vamos supor que são as áreas da vida, você vai ter a escola, você vai ter a parte de educação, você vai ter a parte de relacionamento, você vai ter a vida financeira, você vai ter todas essas áreas. E a empresa também. Então, você vai ter a área do conteúdo, da distribuição de conteúdo pra educação, você vai ter a área da campanha direta, que é pras pessoas que não te conhecem, que é uma outra campanha perpétua, e você tem essa terceira, que são as campanhas de ativação, que é basicamente, você pegar, por exemplo, o seu ano de venda, o seu 2022, do dia 1 de janeiro até dia 31 de dezembro, a gente tem XYZ de datas comemorativas. E XYZ dessas datas, elas fazem sentido com a nossa empresa. Então, se por exemplo, você é uma empresa, a nossa no ar, por exemplo, a no ar é uma empresa que a gente cuida, e ela é de cuidado feminino. Então, qual que são as datas comemorativas que fazem sentido pra no ar? O dia da mulher, o dia das mães, de todas essas datas femininas comemorativas, faz sentido. Então, o que a gente faz? O que é uma campanha de ativação? É basicamente pegar o motivo de venda que é, por exemplo, o dia das mães e criar uma história por trás daquele dia e durante aquelas dias da semana do dia das mães, a gente coloca um posicionamento diferente na empresa pra aquele momento pra alcançar mais vendas. Geralmente, uma campanha de marketing, a gente cria essa ativação pra gente ter pico de venda. Então, vamos, por exemplo, aproveitar, sei lá, se eu fosse fazer um lançamento, quando que eu farei um lançamento? Faz muito mais sentido eu fazer um lançamento no final do mês que é quando a galera recebe ou faz sentido eu fazer no meio do mês que é quando todo mundo tá sem dinheiro? Então, é basicamente isso. É você pensar em momentos do ano onde a sua marca pode ser levantada e você criar uma big idea, uma história por trás daquela data pra você vender também. Massa. Entendeu? Então, nesse caso, é como se a galera do social media ficasse presa a só a primeira etapa de fazer um conteúdo perpétuo durante o ano mas vai andando, vai empurrando, post, post, mas afinal das contas não tem algo que gere faturamento, por exemplo. Exatamente. Tipo, é como se a galera produz conteúdo só que muita gente, eu já vi muito esse argumento que é ah, social media não traz retorno. Como não? Pô, você tá fazendo social media errado, né? Porque o que eu sei de social media traz muito retorno. Por quê? Porque quando a galera produz o conteúdo ela foca ah, empresa é contabilidade então eu vou ter que produzir conteúdo de quais são os termos quais são o seu quê como você pode contratar quais são as dificuldades quais são as necessidades sendo que não o que se eu a gente já cuidou de algumas contabilidades lá na empresa e quando que a gente fazia qual que era os conteúdos que a gente produzia quer ser preso pela Polícia Federal é o meme Polícia Federal bate na sua porta você com contabilidade. Meu, eu adoro esse tipo de conteúdo é quebra de padrão e entrega de conteúdo assim e o mais engraçado que acontece é que quando você quebra o padrão o próprio algoritmo te ajuda porque é tão diferente do habitual que ele fala não, tem que entregar isso aqui e tem uma coisa também que eu também já fui social media que assim quando você conhece as principais não vou nem dizer dores mas pelo menos alguma conversa daquele público você consegue brincar com isso muito facilmente você consegue introduzir pode ser um meme pode ser um post mesmo estático uma peça que seja mas tudo depende dessa narrativa que você constrói então não pode ser somente um post sobre processos de contabilidade isso não vai conectar mas o que conecta são essas conversas que você tem em comum então você tem que conhecer a audiência o público quem vai comprar aquilo é muito doido isso e tipo assim a galera fala que precisa você só pode ser social media para nichos que você domina o conteúdo isso é uma dúvida que eu tinha o que você acha? eu acredito que qualquer tipo se você é social media você sabe produzir conteúdo independente do mercado que você estiver você vai saber independente do nicho porque o que que faz a pessoa produzir conteúdo bem para um nicho e conteúdo ruim para outro? espera você quer saber? você dá like nesse vídeo porque essa informação é importante por favor presta atenção eu vou tomar uma água enquanto você deixa seu like se inscreve no canal por favor olha aí prossiga não precisa tá? qualquer pessoa que sabe produzir conteúdo qual que é qual que é a diferença? ela sabe entender o cliente é só isso eu sei quais são as necessidades de um cliente a partir de uma pesquisa de mercado se você pode você pode fazer hoje eu posso fazer eu tava falando isso pra galera eu falo assim gente se eu quisesse ter uma loja de cocô e vender cocô cocô porque é o mais que o nut do mundo eu sei criar uma linha editorial pra vender cocô eu criei uma linha editorial pra vender cocô mentira só pra se provar tá vendo? eu consigo vender cocô é porque assim ó pensa qual que é o vou pegar o cocô como exemplo se você tem um cocô qual que vai ser o valor que você vai colocar dentro do cocô? nenhum nenhum só que se você vai vender cocô pra quem tem prisão de ventre o cocô é um negócio muito produto lucrativo ele do nada cria o valor então é audiência é o lugar onde você vai ofertar o seu produto é como você vai ofertar o seu produto sabe? porque se você pega o cocô e você seleciona você identifica que audiência porque antes de você definir o produto você vai pra audiência né? antes de você definir sua oferta você vai pra audiência então se você pega uma audiência que geralmente o cocô se torna algo muito positivo e que quando ela faz ela muda a vida dela a gente consegue criar um conteúdo baseado no que é a dor da pessoa não no problema não na solução que o produto traz então se a gente pega de cocô a marketing digital a social media a ótica ou sei lá uma como é que chama? uma uma clínica se você pega de clínica oftalmológica hospital lanche sandubaria etc todos eles vão ter uma coisa em comum são pessoas a gente sempre vai vender pra pessoas então quais são as coisas que as pessoas veem estão sendo expostas naquele ambiente onde ela vive e a gente poder pegar essas coisas onde ela tá sendo exposta e juntar com a coisa que eu quero ofertar então é só isso então eu posso pegar uma mão porque a gente por exemplo nessa cliente da gente a gente não pode mostrar nada que tenha cunho sexual ou nada do tipo mas a gente pode pegar uma mão uma mão e o produto delas e passar no mamão que tem o mesmo significado do que o outro então é pegar duas coisas o que é o contra-conteúdo que você tinha perguntado é isso você pegar uma mão e você pegar o seu produto e fazer aquilo ali fazer sentido entendeu? e é uma coisa tão de entender a audiência as pessoas mesmo que pode ser uma piada interna só daquele nicho se a pessoa pertencer àquele nicho ela vai entender ela vai clicar ela vai comprar agora entendeu? tipo nossa eu vou comprar só por causa desse anúncio tá genial eu mesmo já fiz isso o pior é que nada por acaso você tava falando eu tava lembrando do podcast do Otávio Passos que ele vendia um produto pra homem de nicho sexual também só que você não pode botar imagens aí ele pegava botava o produto dele do lado botava um prédio que tem uma uma estrutura fálica e ele botava do lado ele falou mano isso converte demais então você pega uma coisa não tem nada a ver adiciona com outra e repentinamente tudo faz sentido é aquela história como eu posso ser aleatório mas ser aleatório com propósito com propósito perfeito entendeu? é bem isso é porque nesse caso o aleatório é positivo porque tá todo mundo fazendo a mesma coisa então é um aleatório que chama atenção só que se tiver um propósito ele converte e não só chama atenção é aquele negócio também que se você traz pra realidade das VSLs por exemplo você tem que quebrar padrão no começo do vídeo não é não? exatamente e aí talvez seja um pouco mais difícil não sei se é o mesmo processo e tal mas depende ali de você pensar diferente tipo pensar fora da caixa é os três primeiros minutos da VSL ali são tudo na vida mas eu fiquei curiosa agora pra ver um post de cocô olha aí ó já pensou? eu faço um post de cocô? é só pra ver ó diga mas tem um negócio cara que esses dias eu fui andar de moto primeira vez tipo uma Harley Davidson sabe? pegar a moto e ver a moto e dirigir a moto tem 18 anos já com esse vídeo saiu mas o que que eu peguei? detalhes eu tava eu tava eu tava na moto e a gente passou pela Vila Madalena que é um lugar onde tem muitos jovens sua mãe sabe disso? sabe sabe e tem tinha muitos jovens e aí cara o que que aconteceu? quando eu tava foram tipo 5 segundos eu passando pela rua só que nessa rua tinha um monte de bazinho um monte de gente e cara me veio na hora todo mundo com roupas extremamente diferentes com um com vestido um cara com vestido outro cara com a saia uma menina com cropped muito doido aí eu falei assim caraca todo mundo quer ser diferente mas tá todo mundo no mesmo lugar então eu falei caraca a mesma coisa com conteúdo tá todo mundo fazendo tentando achar a música que dá sucesso e viraliza no Instagram tá todo mundo tentando encontrar headline que não sei o que que não sei o que que viraliza tá todo mundo nessa ânsia de querer viralizar nessa ânsia de querer produzir um conteúdo que vai dar bom sendo que na verdade todo mundo deveria estar pensando é qual que é o conteúdo que a minha audiência quer consumir sabe não é dancinha não é uma música que vai fazer diferença no seu negócio entendeu o que vai realmente fazer diferença no seu negócio é o que você está produzindo realmente tá de acordo com a audiência que você busca vender porque às vezes você pode ter mil pessoas se você tem mil pessoas que verdadeiramente seguem e acreditam na sua tribo suficiente mil pessoas é muita gente tá muita gente dá pra você fazer com que essas pessoas se desenvolvam de uma forma absurda e quando rola por exemplo tipo assim a pessoa começou como social media vamos imaginar ela começou como social media ela pegou um job e aí ela pensa como você não eu vou colocar aqui vou quebrar o padrão não sei o que mas é a primeira campanha dela é o primeiro post que ela fez num perfil que já tem sei lá quatro mil seguidores e aí o post flopou não qual que é o que você fala pra uma pessoa dessa porque ela vai pensar fracassei eu estou errada só continua é exatamente sobre isso é isso que eu queria ouvir de você porque assim existem muitas pessoas que entram no mercado de social media e em outras modalidades também que até estão ali na linha de raciocínio certa mas aí ela fica escrava dessa coisa da curtida do like da viralização do compartilhamento ai meu Deus não converteu entendeu só que não é da noite pro dia principalmente se a audiência que está seguindo aquele perfil não está com nível de consciência elevado pra você falar aquela comunicação pra tipo usar aquela comunicação naquele post e tudo mais não é isso? então pra as pessoas que estão produzindo seus primeiros conteúdos na internet eu digo uma coisa pra vocês tenham paciência que no longo prazo se paga eu produzo conteúdo desde 2014 no youtube tem vídeo meu de 2014 com 8 anos de idade isso porque nem é o meu primeiro vídeo é o terceiro vídeo do canal sei lá eu me sinto tão velha continua mas se você tem conteúdo que quando eu falo conteúdo é algo agregar na vida das pessoas vai ter gente que vai parar pra te ouvir não porque você é melhor que ninguém mas porque naquele momento o seu conteúdo foi o que apareceu pra pessoa e quando você fala de rede social você tá falando de algo que sempre vai estar lá nunca mais vai deixar no momento que você enviou pra internet nunca mais vai deixar de existir então você pensa que pode ser que esse primeiro conteúdo que você não fez que você fez não engajou sendo que daqui a duas semanas você vai fazer um outro reels que vai viralizar e esse reels vai ser responsável pelo outro vídeo que você fez que não viralizou e as pessoas vão ver aquele vídeo entendeu? então é muito tentativa e erro até o momento que você entende qual que é a comunicação que o seu público aceita e acolhe e consome daquilo ali sabe? é muito isso legal e quando o post flopa quais são as primeiras métricas que você analisa que você deve mudar na próxima comunicação dos próximos posts? boa primeira coisa que a gente avalia é alcance primeira métrica chave é alcance por quê? porque quando o facebook o instagram qualquer rede social ele vai metrificar quanto ele vai entregar aquele conteúdo pra pessoas que não te seguem ele vai primeiro analisar pro engajamento interno da sua base porque por mais que você tenha 10 seguidores e se o seu conteúdo das 10 pessoas que estão seguindo e viu aquilo ali e engajou ele já automaticamente começa a entregar pra outras pessoas então primeira coisa viu que o post flopou qual que é o alcance que ele alcançou eu peguei minha base minha base hoje é sei lá 50 mil seguidores se dos 50 mil seguidores 23 mil tiveram acesso 50% do meu post tava bom quais foram os outros 50 que eu errei aí depois do alcance eu vou olhar pra gente ver qual que foram os envios quantas pessoas enviaram de acordo com a minha quantidade de seguidores faz sentido você ter zero envios num post que faz muito sentido que agrega nessa vida das pessoas pô não teve então tem que ser um conteúdo mais fácil de ser entendido entendeu então cada métrica meio que vai te dando um um resultado diferente te dá uma resposta diferente de pequeno norte exato é como se todas as métricas elas te dessem um norte completo e cada métrica é uma fatia desse norte então por exemplo eu fiz um post que eu não esperava que ia dar muito conteúdo que era simples era tipo social media não é design era só uma frase era só um texto tipo assim eu fiquei até chocada porque era esse post aqui sem design inclusive não um post tipo assim não sei se tá dando pra ver aí deixa eu aproximar aqui aproxima pra galera ver praticamente só a mensagem mesmo não é a mensagem social media não é design não tá focando não mas é só pra eles verem tipo essa parte mesmo social media não é design social media não é design em vermelho em vermelho pra chamar atenção em vermelho pra chamar atenção tiveram duas mil curtidas nesse post e eu falei como assim e aí comecei entendeu por que porque se eu fosse no alcance o alcance desse post aqui é porque não tá carregando agora mas o alcance desse post foi 43 mil pessoas foi é porque não tá aparecendo agora mas isso não é só alcance interno alcance externo também alcance externo e interno legal 44 mil pessoas num post que não tinha absolutamente nenhum design só que por que que esse post chegou teve esse engajamento porque qual que é a crença das pessoas social media design então se ela vê uma pessoa que elas acreditam que tem uma autoridade que tem que conhece daquilo que fala falando assim social media não é design ela vai falar tipo como assim eu tô fazendo errado o que que tá acontecendo e aí foi quando eu entendi que foi basicamente quando a gente tá produzindo conteúdo que flopa é porque ele não simplesmente não tava alinhado com a minha audiência então bem pega sabe qual é a dica que eu dou sempre pra galera pega as pessoas que seguem você pega se você não tiver muita melhor ainda porque fica muito mais fácil de fazer entra em todo mundo que te segue todo mundo até sei lá você tem uns 5 mil seguidores dá pra fazer eu já fiz com tipo 3 mil pessoas vai pega esses 3 mil perfis e olha durante pelo menos uma semana olha o que o que que essa pessoa faz tudo e se o perfil for trancado ignora ignora e vai pro próximo porque geralmente tem um padrão e se você vê sei lá 100 pessoas se você pega uma amostragem de 100 pessoas e você começa a notar não precisa notar o nome mas 1, 2, 3 até o 100 aí um fulano assiste isso pega isso curte isso vê isso fulano 2 vê isso pega isso segue isso segue isso você começa a ver um padrão nelas tem padrão em todo mundo entendeu e você pegou esse padrão entendeu o que que a pessoa consome o que que a pessoa compra mesmo pegou o que ela consome o que que ela compra beleza agora é só adaptar aquilo ali pro que eu vendo de uma forma indireta e depois apresentar o meu produto entendeu gente dica de ouro não dica de ouro meu Deus tô aqui chocada minha cabeça tá borbulhando sabe o que eu tô pensando eu fiz eu fiz é eu tô criando conteúdos aqui na minha cabeça eu fiz show media pra uma beijo jéssica lembrei agora pro meu estúdio de pilates um tempo e eu fiz um carro e eu adorava fazer carrossel e esse negócio e tava muito na época tipo de fazer ah social media não é design não sei o que só que eu fazia design eu sou péssima eu também já fiz muito design só que eu sou péssima eu nem me especializei e e era uma era um estúdio de pilates e eu fiz um carrossel com uma narrativa mas eu gostei da copy apesar de que eu poderia ter melhorado poderia mas eu gostei foi bem legal eu fiz uma copy porque eu fiz exatamente o que você fez você juntou essa coisa de juntar algo que não tem nada a ver mas que faz sentido você trazer pra aquele contexto eu fiz um carrossel falando e se o Corcunda de Notre Dame fizesse pilates caraca mas foi muito bom não é só que se eu não tá ligada o perfil eu tinha que tipo foi a minha primeira semana fazendo sabe e eu que meio que tava movimentando o perfil só tinha 300 seguidores tá ligado e talvez não fossem os seguidores ou também a minha comunicação naquele momento não tava alinhada com aquelas pessoas que estavam seguindo mas a copy tava interessante aí o que eu teria que analisar tipo ah de repente eu teria que usar ou aumentar o nível de consciência dessas pessoas que tão aqui falar mais sobre esqueci o nome do problema né e talvez conscientizar essas pessoas porque social media também faz isso né conscientiza o público a pessoa que segue o perfil sobre o problema que aquele perfil resolve isso é interessante dizer né e tipo assim eu achei genial quando você falou do negócio do corcão da Notre Dame porque pensa é algo que pra todo mundo é normal todo mundo sabe o que é o corcão da Notre Dame você pode ter 10 anos pode ter 40, 90 anos você sabe então você pegou algo que não faria sentido que é um desenho da Disney animado você pegou o problema que 99% das pessoas tem que é a postura sei lá a coluna sim e você juntou as duas coisas e nesse momento que você juntou o nosso cérebro mesmo ele tem essa capacidade de você achar algo interessante quando você associa duas coisas que não fazem sentido em algo que faz sentido então tipo quando você pega um conteúdo que sei lá no caso foi Pilates eu também sigo uma página de slime uma página de Pilates que começou eu só comecei a assistir por conta do conteúdo elas nem tem muitos seguidores só que o que que eles fazem eles pegam posturas e coisas por exemplo princesa da Disney no dia do casamento é um desenho é um desenho não dá pra ver postura ele fala assim ó tá vendo essa postura que a Aurora da Branca de Neve sei lá qual que é o nome lá usou é assim ó que você faz você pode usar e criar o hábito de ver então tipo é isso é você juntar algo que não faz sentido e criar algo novo diferente que vai falar assim como assim como que é uma página mano McDonald's McDonald's é o maior exemplo que tem na face da terra de marketing tipo brasileiro você acha McDonald's eu gosto Burger King também não tô falando de marketing mesmo nos Estados Unidos é absurdo nos Estados Unidos é nos Estados Unidos é realmente a pet também nos Estados Unidos é absurdo é tudo que no Brasil é o contrário mas enfim exatamente os caras não acho que o melhor ainda foi uma campanha que esses dias eu até falei no Instagram que foi tipo assim os caras eles perguntaram assim o nome da campanha era teste de memória e aí a pessoa chegava assim vamos testar a sua memória a gente vai citar algumas áreas e você vai precisar na sua cabeça marcar o nome da pessoa que vem daquela área era essa chamativa aí era um vídeo de um minuto e trinta segundos um minuto e trinta segundos até os quarenta e cinco minutos até os quarenta e cinco segundos do anúncio tinha lá esportes aí você pensa Neymar diretor de filme fulano ciclano beltrano tarará do nada ele chega com a e você pensa não mas eu vou lembrar de todo mundo minha memória é boa quando ele chegando nesses quarenta e cinco minutos ele pergunta assim e quantas dessas pessoas são mulheres? aí você fala assim caraca por essa eu não esperava como assim mulheres? eu não pensei nisso e no meu caso a resposta só tinha uma mulher qual que era o objetivo? era você eles queriam falar sobre o inconsciente coletivo legal e aí esse era o por trás o que que aconteceu? a quebra de expectativa aconteceu quando ele perguntou quantas mulheres? porque na verdade a pergunta que a gente espera ele é quantos você lembra? repita todos entendeu? e quando ele quebrou eu fiquei chocada porque eu não consegui ver aquilo eu falei como assim eu não vi isso chegada I didn't see that coming sabe? tipo eu não vi aquilo como assim? caraca então tipo isso é uma campanha isso é um conteúdo sabe? é você pegar duas coisas que não fazem menor sentido tipo assim quantas pessoas quantas mulheres você pensa na sua vida? não tem olha a diferença quantas mulheres você conhece em papéis de liderança? agora teste de memória quantas pessoas você conhece? cara genial né agora quantas deles são mulheres? pô explodiu minha cabeça aquele vídeo você tá doido muito bom eu gosto que você fala que não tem uma fórmula assim de bolo pra você fazer uma rede social crescer não tem uma receita é uma receita uma fórmula de bolo bolo químico mas é que mas eu digo não tem uma receita de bolo pra fazer tipo uma rede social crescer porque cada caso é um caso mas ainda assim se você pudesse dar um checklist tipo assim cara isso aqui é imprescindível se você quer fazer trabalhar com crescimento de rede quais são as coisas que não pode faltar? eu acho que sim imprescindível teve um cara chamado Dan Cook que ele fez uma uma analogia muito boa ele fala assim tem várias pessoas que chegam pra mim falando assim Galega eu não consigo captar cliente pra minha empresa sou uma agência não sei o que se você não sabe captar cliente pra você como que você quer captar cliente pro seu cliente sabe aí conversa daí então quais que são os princípios que diferenciam uma pessoa que sabe produzir conteúdo uma pessoa que não sabe produzir conteúdo e que levam você a ter resultado dentro do mercado a primeira coisa é você tem que ser mestre na rede social você tem que saber mexer na plataforma que você tá usando sabe eu vejo várias pessoas que tipo assim querem produzir reels que é o que tá mais interagando agora querem produzir reels mas só sabem criar um reels não sabem pegar o celular e mexer no instagram cara tipo vou entrar aqui como que corta é assim como que corta como que corta então eu acho que o primeiro passo entenda a rede social que você tá entendeu entenda como que a plataforma funciona quais são as funcionalidades que ela me dispõe quais são os programas os aplicativos que eu posso usar pra produzir conteúdo dentro daquela plataforma o que que as pessoas tão fazendo pra produzir conteúdo naquela plataforma ps é o que elas tão fazendo não o que elas tão produzindo eu gosto muito da ideia de você não conseguir ninguém pra poder conduzir conteúdo porque você não baseia em nada se sai de você se sai é porque sai de você você não polui sua criatividade você não polui sua criatividade um grande um grande DJ que eu acompanho muito você ia dar esse exemplo do Boris é senhor Boris Brecha meus amigos um rei quem me falou isso foi o Felipe Tec foi? foi ele falou tem esse DJ cara beijo Felipe então o Boris ele é considerado o bruxo do 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 eletrônica né que ele faz house ele criou olha que interessante o cara ele nunca escutou uma música do nicho dele e por conta disso ele criou um novo gênero musical que é o house ele que criou mas por que? porque ele é proibido ele se proíbe de consumir qualquer tipo de música do nicho que ele produz porque dessa forma ele se vê mais livre porque quando você cria até na vida mesmo quando você segue princípio ou quando você se baseia no resultado de outra pessoa você se limita ali você coloca um ah tá é até aqui que eu posso chegar um condicionamento um condicionamento você se condiciona a criar conteúdo daquela maneira então qual que é a minha dica? você começa a ser social você começa a criar conteúdo pra você não segue ninguém do teu nicho segue todo mundo diferente agora pega uns nichos nada a ver porque começa a ver os nada a ver com os que tem a ver você fala caraca dá pra fazer isso eu quando vou pesquisar conteúdo pra mim eu nunca pesquiso socialmente porque eu sei que eu também não vou encontrar mas eu começo a pesquisar coisas nada a ver com o meu assunto tipo banana foto de banana diferente foto de maçã diferente foto de lugares diferentes foto com visão diferente fotografia eu gosto muito de pesquisar fotografia invertida que é basicamente tipo fotografias que são de coisas que não fariam sentido só que no ângulo que o fotógrafo pegou deu sentido pra aquilo sabe porque eu não acredito no conceito de criatividade criatividade pra mim é um negócio que tipo quando você pensa em criatividade o que é que vem na cabeça de vocês? coisas que não existem então não vem nada vem a palavra no máximo criatividade eu gosto de palavras que tem ação eu gosto de conectividade eu substituí o criatividade por conectividade porque nada se cria tudo que embaixo do sol se há nada é criado tudo é descoberto o conjunto e cria esse algo sabe então tipo assim respondendo só aquela tua pergunta do checklist então primeira coisa eu acho que não deve se basear em ninguém eu acho que exclui todas as possibilidades de associação que você teria daquele nicho e começa a colocar várias coisas diferentes primeira coisa segunda coisa é tenha se pergunte tudo porque você levou aquilo em consideração você tá buscando lá pra decidir um conteúdo parou em algum por que você parou em algum conteúdo sabe tipo por que você fez isso então acho que primeiro exclua todas as suas possibilidades depois faça uma boa pesquisa de mercado acho que faz muito bem sentido você entender como que as marcas estão se posicionando naquele nicho pra você entender o que você pode ou o que você não pode fazer ou o que elas estão fazendo de errado ou o que elas estão fazendo de certo e depois de tudo isso que você fez é muito importante que depois que você faz o que a gente chama de curadoria de conteúdo que é você analisar o que existe no mercado tirar o de melhor e do melhor você analisar os melhores que essa segunda é tipo uma dupla confirmação de conteúdo depois que você faz isso você vai ter muito claro com certeza você vai chegar num momento que você vai falar nossa preciso fazer esse conteúdo preciso fazer esse conteúdo porque esse conteúdo você vai ter um monte de ideia só que depois que você analisou escreveu todas as suas ideias você vai pegar essas ideias você vai bater com as ideias que o mercado tem você vai falar faz sentido eu por isso alguém do mercado já fez o que eu estou fazendo se fez como que deu o resultado o que a audiência falou e aí a partir desses conteúdos que vai sobrar uns 15 conteúdos para você fazer desses 15 conteúdos que você selecionou vão sair um 7 para você postar porque desses 7 é o fino do fino do fino daquele mercado entendeu eu acho que é isso e quando você vai construir um conteúdo eu gosto de fazer nessas etapas a primeira coisa qual que é a persona que eu estou buscando depois qual que é o objetivo que eu estou buscando alcançar terceiro como que eu posso alcançar esse objetivo depois como que eu posso escrever uma história que vai fazer com que esse objetivo aqui ele esteja incluso no final desse objetivo no final dessa história porque a história fica na descrição vira sua descrição vira sua a sua legenda vira sua uma parte de um post beleza depois que eu crio essa história aí eu vou como que vai ser os artifícios do design o que que eu vou querer de específico dentro do design porque às vezes faz muito sentido eu aprendo muito com a Netflix isso faz muito sentido você colocar elementos visuais de dentro da sua narrativa no início porque a pessoa já vai ficar mais conectada de certa forma mais confortável de enxergar aquele conteúdo de uma forma diferente e aí depois que você fez a legenda depois que você construiu a história você vai para os artifícios visuais e depois os artifícios visuais você vai para o conteúdo final que aí vai ter o seu post vai ter a sua legenda e você vai olhar ficou bom? ficou ruim? ficou ruim? então vamos fazer de novo ficou bom? passa passou? postou? ok agendou? tudo certo então é esse o processo então vai pesquisa de mercado editoria de conteúdo calendário editorial que é a junção de todos os postagens que você vai fazer filtrou postou basicamente esse é o processo checklist de milhões checklist de milhões e assim na hora de por exemplo você fez várias trabalhou com vários nichos né então você quando você realmente se profissionalizou como social media você começou a fazer pesquisa de mercado prospectar clientes também como que foi essa parte de prospecção porque é uma dificuldade também de um social media iniciante por exemplo acho que é a maior dela talvez seja como captar clientes tá como captar clientes existem várias formas né tipo assim se eu fosse falar de forma prática pra quem tá começando agora é difícil fazer o que eu vou falar agora mas é sobre quanto você quer alguma coisa tá então basicamente pense assim o que que eu resolvo como social media ah eu faço com que as pessoas enxerguem o negócio de outras pessoas tá bom eu já eu entendi que eu faço com que as pessoas enxerguem agora como que eu vou pegar aquele negócio em específico que eu quero vender o meu produto e fazer com que as pessoas enxerguem aquele negócio eu desde desde o início quando eu comecei a prospecção ativa né que existe diferença da passiva pra ativa a passiva é quando você conhece a pessoa que você vai estar prospectando e a ativa quando você não conhece ela também não te conhece então o que que acontecia primeiro meus primeiros clientes foi tudo networking tudo tipo todos os meus clientes começou com primeiro foi a ótica depois foi um pessoal que me seguia que já começava já me acompanhando então eu já sabia o que que eu fazia mas quando eu passou da fase de captar clientes por networking eu fui pra fase de captar clientes que eu não conhecia então o que que eu fiz primeira coisa eu defini quem que era o cliente que eu queria fazer a minha venda então ah quem que de acordo com os seus 20 clientes que eu tive até agora quais são os mercados que eles estão mais ah então são e-commerces eu cheguei nessa conclusão né que são e-commerces e infoprodutores então eu vou focar a minha prospecção em infoprodutores e em e-commerce e o que que eu faço eu faço uma lista uma pesquisa de mercado de novo de todos os mercados de todos os possíveis clientes que eu posso ter ah então o list que pode ser meu cliente ah americanas pode ser meu cliente não sei quem pode ser meu cliente não sei quem pode ser meu cliente depois que você fez essa lista que a gente chama de dream 100 que é basicamente a lista de 100 potenciais clientes que seriam perfeitos pro seu negócio seria ligado com tipo ICP? isso ideal client ideal customer profile customer profile é o ICP seria a primeira coisa que você ia definir entendeu? ah Ana como que eu defino o ICP? o ICP você pode definir de duas vezes se você já tiver cliente você vai analisar os clientes que você já teve e se você não tiver clientes você vai analisar quais são os mercados que você tem mais afeição de fazer por exemplo ah eu gosto mais de trabalhar com e-commerce de loja de joalheria porque joalheria pra mim tem um ticket médio maior tem um LTV gigantesco e pra mim faz mais sentido ter cliente de comércio de joalheria ah então vou caçar e-commerce de joalheria pra fazer social media então por exemplo depois que você fez o ICP já identificou quem seu cliente depois que você já fez a pesquisa de mercado selecionou quem seus clientes que você quer prospectar eu não mando mensagem direta eu não chego na pessoa e falo tudo bem eu quero seu serviço eu nunca faço isso esse eu acho que é um diferencial até porque quando você chega pra pessoa direto pra fazer ofertar o seu serviço ela nem te conhece então a sua possibilidade é nos 50 e 50 ali tá só que quando você eu gosto muito da captação com relacionamento que é basicamente você segue a pessoa você começa a acompanhar os conteúdos dessa pessoa do dia a dia você fala ah muito bom esse conteúdo e depois muito gostei mas não entendi muito aí depois você posta você vai começar a construir um relacionamento e depois quando você vê um conteúdo que você acha que dá pra melhorar opa fulano gostei demais desse conteúdo seu só que eu acho que dava pra fazer isso aqui e dava pra fazer isso aqui e outro aí quando a pessoa respondeu nossa não tinha pensado nisso eu falo cara eu acho que tem um produto meu que eu acho que vai fazer sentido pra ti agora e aí a pessoa fechava eu juro pra vocês que 99% das pessoas que eu faço que fecha só não fecha porque não tem dinheiro às vezes pra fechar a consultoria porque quando você gera na verdade nem quando você gera relacionamento é quando você realmente se importa sabe quando você realmente se importa com o negócio cara que você vai vender ele vê você sabe a diferença de uma pessoa que quer fazer aquele negócio dar certo e a pessoa que só quer o seu dinheiro entendeu então quando você por isso que eu sempre falo gente se vocês vão fazer um negócio faça porque vocês querem fazer não porque vocês precisam fazer aquilo porque você não precisa fazer nada você precisa pensar no que você gosta de fazer e pensar em como você pode monetizar aquilo que você quer fazer entendeu então quando você se importa de fato com a pessoa que tá do outro lado e você quer realmente ver a empresa dela mudar você se faz esse relacionamento essa linhazinha de relacionamento com o cliente e depois você faz a sua oferta entendeu então tipo assim se eu fosse falar como captar cliente hoje ICP que é pesquisa quem que é o seu cliente ideal lista de clientes ideais segue esses 100 clientes ideais que você acha passa uma semaninha ali trocando ideia mandando mensagem ver se ele responde se ele não responder e tal porque as vezes eu já falei muito pra galera tipo manda mensagem pra todo mundo que é assim ah faz isso aqui faz isso aqui mas cara na medida do tempo a gente vai melhorando e a gente vai vendo que o que hoje vai mudar o futuro dos conteúdos o futuro do marketing tá em uma só coisa comunidade entendeu então como que eu posso me aproximar mais do meu cliente de uma forma indireta e sem pretensão como eu posso fazer isso e aí é nesse lugar que você vai desenvolvendo a capturação entendeu cara e no final das contas isso serve pra até melhorar a sua possível proposta porque imagina se tu começa ali acompanhar ele aí vê alguns posts aí você vê putz isso aqui eu consigo melhorar eu não vou começar oi tudo bem eu tenho um serviço não eu vou envolver eu já vou pegar na dor dele aqui sabia que você tá perdendo x seguidores isso só por conta de não sei o que isso aqui exatamente aí é melhor até a proposta é o que a gente chama de proposta personalizada que é basicamente você pegar as dores que o cliente tem e adaptar na sua narrativa pra poder ser certeiro assim matar matar não mas vamos lá muito bom que tipo de hoje você presta consultoria pra diversos nichos de empresa quais são os problemas mais recorrentes que você encontra eles não sabem comunicar com a audiência esse é o problema principal eu acho que é o é o é o maior e o mais simples resolvido como é que resolve isso persona persona pesquisa de mercado pesquisa de mercado tudo se resolve em pesquisa de mercado porque quando você não sabe o que você não sabe você nunca pesquisou o suficiente do público pra você saber né todo só que quando você entende do público o conteúdo meio que brota porque você pode pegar notícia do mercado notícias atuais coisas que aconteceram pode ficar qualquer coisa e vai se transformar em conteúdo então tipo quando você tá começando e você quer produzir um conteúdo e pô você não sabe a única coisa que vai se resolver é pesquisa de mercado sabe então tipo não tem muito o que falar é pesquisa agora como faz uma pesquisa de mercado boa essa é a pergunta como faz uma pesquisa de mercado boa boa Carol bom na minha pesquisa de mercado tem 17 categorias bora eu vou até abrir abre o notion eu vou abrir o notion não sei se vocês sabem mas o notion dessa menina aqui é um CRM é um PCRM né enorme deixa eu abrir ela nem me mostrou eu vi num vídeo por aí foi verdade pesquisa deixa eu abrir aqui pesquisa de mercado são olha isso cara e a galera querendo vender alguma coisa sem nem saber quem é a pessoa que tá lá do lado então mas vamos lá o que que eu faço dentro de uma pesquisa de mercado primeiro eu pego o mercado então por exemplo vamos pegar a minha no caso depois eu entendi o mercado por exemplo social media é o mercado aí eu vou pros gurus que eu me baseio naquele mercado quem são os experts que tão naquele mercado que eu acho que tem um conteúdo que eu produziria que seria tipo eu ali expert em social media isso só no mercado só naquele mercado e aí depois que eu peguei eu geralmente coloco 5 ou 10 pessoas ali de exemplo pra gente ver como que ela tá produzindo conteúdo depois disso quais são as plataformas que as pessoas estão produzindo aquele conteúdo depois quais os formatos que estão sendo produzidos naquele conteúdo naquele naquela rede social depois os core contents que são basicamente os conteúdos chave que vão guiar a sua audiência e fazer com que ela se inventar por que que o fulano vai me se guiar porque eu faço que eu falo sobre organização porque eu falo sobre rotina porque eu faço marketing conectividade tecnologia empreendedorismo enfim depois os core contents você vai pros conteúdos principais então aí que vem aquela coisa 5 dicas não sei o que de insight quais são eles depois ideias de feed que você achou aquele feed bonito aquele negócio bonito harmonioso depois a média de engajamento daquele mercado pra eu entender se o meu engajamento tá acima ou abaixo da média depois os funis que estão sendo utilizados no mercado então eu entro nos principais anúncios que estão lá no google clico vou nas páginas entro no funil passo pra próxima página passo pra próxima página obrigado upsell downsell trará depois quais são as ofertas que estão tendo naquele mercado então ah estão fornecendo um produto x por x valor até pra me saber como que o meu preço pode ser qual que é o preço que eu vou colocar depois SEO pools que é basicamente quais são os principais ranqueamentos por que que eles estão ali então eu vou pegar sei lá as 10 primeiras primeiras resultados mais ranqueados e aí eu vou pegar aquilo pra entender o porquê que ele tá ali bem ranqueado depois eu vou pros principais títulos que são as headlines que as pessoas estão usando dentro daquele mercado as principais dores os principais posicionamentos o volume de pesquisa mensal daquele mercado pra gente saber mais ou menos qual que vai ser a rotatividade de venda daquele mercado mensal quais são os anúncios que estão fazendo naquela época quais são as copies quais são as páginas quais são os e-mails que eu tô recebendo daquele nicho qual é o nível de satisfação daquele mercado então ah as pessoas estão comprando esses produtos elas estão satisfeitas elas não estão satisfeitas se elas estão satisfeitas quais são as coisas que eles estão aparecendo se elas não estão satisfeitas por que elas não estão satisfeitas e aí depois persona global depois o curso por clique médio daquele mercado depois o CPM médio daquele mercado que é a impressões qual que é a margem média de lucro daquele mercado e depois relatório final que é basicamente você pegar tudo isso e você falar dentro do marketing quais são os pontos dentro da gestão quais são os pontos dentro do direcionamento do público quais são os pontos dentro da volumetria que é o que a gente chama de toda a parte de número dentro da volumetria como que a gente tá aí depois você pega isso toda essa pesquisa pega a sua empresa põe do lado e vê o que que eu preciso mudar o que que eu preciso adaptar o que que eu preciso consertar o que que eu preciso criar de novo entendeu então basicamente é isso que a gente faz dentro da pesquisa de mercado depois que a gente fez ela eu duvido eu duvido que alguém não saiba responder e por exemplo o conteúdo de verdade deixa eu sair tô chocada não tô chocada tô chocada porque assim existem pesquisas e pesquisas e é legal dizer que aí pegando um gancho do que você disse que não existe um jeito certo de fazer existe o jeito que você achou que funciona e pra você tá perfeito tá fino só que cara olha o tanto de sabe de etapas que existem na pesquisa de mercado entende pra você saber como que você vai adaptar a sua comunicação pra depois entregar pra depois começar a movimentar o instagram daquela pessoa exato é muito doido isso né é muito complexo na verdade é não é simples não é simples parece mas não é é simples básico e prático mas você tem que saber depois que você pega o jeito não depois que você pega o jeito você vai vai lindo exato não mas são muitos tópicos e você usa um notion que é até uma plataforma que a gente usa também dá pra ver que você é muito boa com organização e produtividade então como é que você faz pra organizar tipo um calendário pra você sabe de produtividade de ações boa ó não sou parâmetro mas se você como foi que eu fiz eu peguei uma semana eu sempre fui muito desorganizada tipo não desorganizada eu sempre fui visualmente desorganizada as pessoas acham que eu fui desorganizada sendo que a gente tem aquela organização interna que a nossa cabeça faz que a gente faz sentido ali sendo que eu nunca eu vi a necessidade de por exemplo ter uma uma previsibilidade dentro da minha agenda por conta das coisas que começaram a acontecer então o que que eu fiz eu peguei uma semana sete dias que eu não ia dar nenhuma responsabilidade pra mim nada eu ia fazer o que eu queria e durante esses sete dias eu comecei a analisar o que eu queria fazer ou analisar o meu comportamento ah então de manhã o que que eu faço ah eu gosto de fazer isso e isso e isso de tarde o que que eu faço isso e isso e isso de noite o que que eu gosto de fazer isso e isso de madrugada o que que eu gosto de fazer isso e isso e aí eu criei um sistema de organização pra mim que eu chamo de momento que é basicamente eu escolho demandas a partir dos momentos do meu dia então por exemplo de manhã é um momento mais criacional que eu digo que eu chamo de momento criacional que é basicamente aqui ó eu criei um um to do porque aqui já é o resultado final mas basicamente a gente vai ter o ideal momento que é basicamente em que momento do dia aquela atividade vai ser realizada por mim de forma mais fácil então por exemplo de manhã eu tenho uma facilidade muito grande de aprender e criar coisa meu cérebro tá muito criativo porque ele acabou de acordar não tem nenhum problema não tem nada minha cabeça tá limpa então durante a manhã eu vou colocar coisas dentro da minha rotina que me que necessitem do meu momento criativo do meu momento onde eu preciso conectar coisas de forma mais fácil então todas essas coisas tipo calendário editorial estratégia de marketing eu boto pra fazer de manhã porque eu sei que de manhã eu vou ter mais propriedade pra fazer isso aí de tarde é o momento mais manual que é o momento onde eu sei que eu vou conseguir fazer cálculo que eu vou conseguir ter a cabeça preparada pra aquilo e de noite eu digo que é um momentum que eu deixo livre pra fazer qualquer coisa porque de noite eu fico muito aberta pra fazer qualquer coisa posso estar criativa ou não então o que que eu faço eu coloco todas as minhas demandas eu listo as minhas demandas aí coloco a relevância delas aí depois a área porque no nosso caso vai ter a galega consultoria pessoal e etc depois o projeto que tá relacionado aquilo então contra conteúdo enfim cliente etc e aí no momentum depois que eu venho pro momentum eu pego o momento e vou no meu calendário no google calendar mesmo pego aquela atividade e coloco lá duas horas pra fazer aquilo três horas pra fazer aquilo uma hora e meia pra fazer aquilo meia hora pra fazer aquilo então basicamente na minha organização eu separo por momentos do meu dia então de dia eu tô mais pra isso de noite eu tô mais pra isso pego os momentos do meu dia pego as demandas e encaixo elas de acordo com esse momento e aí disso eu vou fazendo vou fluindo você tem a maior parte dessas atividades já programadas legal cara eu admiro quem consegue usar o notion assim pessoalmente sabe verdade porque demanda uma organização aí cara tipo e eu era anoiada com essas coisas de organização tipo eu já tinha tentado de tudo velho trelo eu já tentei usar o trelo também click up tudo que você imagina de organização eu tentei só que quando eu encontrei o notion cara pra mim foi tipo bizarro porque ele chega com uma folha em branco né ele é uma folha em branco sim você não espera criar você não vê o processo ali só que pra mim foi tipo no início foi assustador porque eu falava caraca tem tanta coisa que eu posso fazer aqui dentro só que eu não sei o que eu faço e aí depois que você passa desse momento do susto você começa a entender que você tem como criar coisa diferente aliás a empresa a empresa inteira tá no noxo né todos os processos internos da empresa você tinha falado tá no noxo tudo tudo absolutamente tudo e você cuida hoje sozinha tem gente na sua equipe como é que funciona a inconformídia hoje ela é inconformada porque ela tem inconformídia então a inconformídia hoje só sou eu só você só eu a gente tinha uma equipe de 10 pessoas na dinhas quando a gente ainda tava com a agência só que eu sempre percebi que não por culpa das pessoas sempre a culpa vai ser minha mas quando eu delegava certas coisas por falta de processo nunca sai do jeito que eu queria nunca tinha o resultado que eu queria e foi assim cara eu prefiro fazer sozinha e colocar a mão na naça todos os dias pra poder fazer algo que tipo vai ficar do jeito que eu acredito que vai dar certo do que eu colocar pessoas que também são qualificadas só que não tem a minha visão do mercado entendeu então tipo hoje a gente tá sem ninguém contratado oficialmente só tem galera que faz frilo né mas que é pra poder colocar em algum projeto ou algo do tipo mas quem faz todos os processos hoje sou eu da inconformídia então a margem de lucrar é 100% uau caraca o que que você gosta mais de fazer hoje em dia qual o processo que você curte mais putz criar campanha acho que criar campanha de marketing pra mim eu acho que é o que eu mais gosto porque tipo você tem a liberdade ali pra eu imagino pra mim acho que é o que mais tipo eu gosto de criar eu gosto de fazer cópia eu gosto de criar site eu gosto de montar tráfego eu sei fazer só que quando você vai pro conteúdo e é porque eu me encontrei no conteúdo tipo assim quando você cria você chega num momento que você tem um calendário em branco você olha pro calendário e diz assim o que é que eu vou fazer aqui e aí eu falo assim não, vamos vamos pesquisar aí eu passo, sei lá três horas quatro horas só pesquisando só olhando o que os outros fazem só ali e a inconformídia hoje ela é uma agência ou é uma empresa de consultoria a inconformídia ela é uma holding a gente tem quatro bills que são business units que são unidades de negócio então a gente tem quatro bills hoje na empresa a gente tem a consultoria B2B que é pra empresas a gente tem o InContent que são os conteúdos proprietários da plataforma da inconformídia então da Lega os experts da inconformídia tem a Pamela tem alguns outros tem os experts a gente tem os dark channels que são basicamente os canais dark que a gente tem que é proprietário nosso então de vários nichos do mercado a gente tem os próprios mercados os nossos próprios nossos próprios nossas próprias contas nossos canais proprietários e a gente tem plataforma que é basicamente a plataforma de onde todo mundo onde tudo fica centralizado que digamos funcionou hoje mas aí a plataforma é um saço basicamente onde a gente vai produzir conteúdo de diversos nichos do mercado basicamente e construir comunidades daquilo do mercado então se você faz sei lá unha em gel e você quer encontrar pessoas que fazem em gel você vai ter dentro da comunidade de um gel da inconformídia entendeu genial cara muito legal e você começou muito cedo como é que você lida com a pressão de te ajudar consultoria pra uma pessoa que tá há anos fazendo aquilo ali sabe o cara tá lá 40 anos CEO ele vai pedir a consultoria pra você que tem 17 anos no início foi bem complexo porque tem muita aquela coisa da síndrome do impostor de tipo será será que eu sou realmente boa será que eu realmente trago resultado só que com o tempo esse medo vai saindo e vai dando a porta de abertura pra curiosidade porque eu sempre fui muito curiosa e eu sempre levo como curiosidade um fator muito importante na vida de qualquer pessoa mas quando eu conversava tipo já teve uma vez que eu tava conversando com um cara de 54 anos que ele tinha uma agência ele tinha uma agência e ele tava querendo me contratar pra consultoria da agência dele e aí quando eu tava conversando com ele eu percebi que ele sabe muito só que o que muda entre eu e a outra pessoa é a forma que a gente enxerga o mundo entendeu e quando você entende como a pessoa que você tá conversando enxerga o mundo você consegue adaptar a sua comunicação pra comunicação dela teve uma vez que eu tava conversando como bilionário primeira vez que eu conversei com bilionário na minha vida e ele era muito parecido com meu pai ele fazia exatamente as mesmas os mesmos comportamentos coçar a barba quando não entendia o cabelo então tipo assim eu comecei a prestar atenção nele e a gente queria vender fazer um pitch pra ele de venda pra um projeto que a gente tava fazendo e aí eu comecei a prestar atenção no que ele fazia e eu falei caraca é igualzinho meu pai então eu vou conversar com ele como se eu tivesse conversando com meu pai como se as comportamentos deles querem dizer isso eu tô vendo o que significa isso então o que que eu faço geralmente quando eu tô conversando com pessoas mais velhas nas quais eu preciso de algo que eu quero pegar algo daquela pessoa conseguir algo com aquela pessoa eu entendo como que aquela pessoa enxerga o mundo e a partir daquilo eu crio eu adapto as minhas justificativas pra forma que ela fala então eu nunca tive muita dificuldade de conversar com gente mais velha tipo eu nunca fui nunca tive essa a galera fala ah não mas você tem muita objeção com a galera que você vai conversar mais velha nunca tive nunca tive esse problema mas eu acho que é a questão de eu conseguir me adaptar ao ambiente em que eu tô colocado entendeu tipo é muito sobre isso então é se adaptar aonde você tá adaptar ao ambiente que você tá eu acho que faz total diferença sabe espera que passa né espera que passa quando você começa a criar resultado e você ter nome no mercado as pessoas nem me perguntam isso e deixa eu te perguntar é você pensa em escalar em Conformidia? pensa é qual que vai ser a primeira coisa que você vai delegar? a primeira coisa que eu vou delegar a consultoria a consultoria? com certeza a gente tá chegando a gente tipo hoje o único motivo de eu tá fazendo essas coisas sozinha é porque na Dinhas a gente eu tive que parar com a Dinhas por conta disso falta de organização na delegação então o que é que eu tô fazendo agora eu peguei o que pra mim é normal fazer no dia a dia e comecei a pensar como que eu faço em que que eu faço qual que é as coisas que eu analiso como que é o que é um conteúdo bom o que é um conteúdo ruim por que que esse conteúdo é bom por que que esse conteúdo é ruim por que que essa headline é que chama a minha atenção qual foi o sentimento que me trouxe e aí a gente começou a fazer isso de tipo analisar o porquê de tudo que eu que eu caracterizo de porquê e começar a anotar então a gente pegou todas as áreas da empresa e separou elas quebrou elas no Notion e começou a processualizar tudo e aí depois que a gente terminar de fazer esse processo de processualizar tudo aí eu posso falar ó fulano qualquer pessoa na verdade se a pessoa pegar minha irmã pra fazer ela vai fazer porque o processo fica simples tudo é simples até você entender né então tipo eu vou a primeira coisa que eu vou delegar com certeza seria consultoria porque agora já tá chegando esse momento agora inclusive a gente já tá começando a contratar as pessoas vai começar o processo de contratação agora mês que vem então tipo a gente vai delegar consultoria e depois que a gente delegar consultoria a gente vai passar pro próximo processo que é processualizar o meu processo de produção de conteúdo que aí vai ser muito mais doido porque a forma que eu enxergo o conteúdo é um negócio bizarro então tipo pra tirar isso da minha cabeça vai ser um desafio e tipo deve dar um apego né tipo mano não vão fazer do jeito que eu espero nossa eu acho que isso rola com todo produtor de conteúdo eu acho que tem porque ninguém entende melhor que você da sua audiência sabe é fato mas você acaba também aprendendo mais quando você compartilha também né existe esse ponto verdade quando você consegue compartilhar de repente você chega num ponto que você consegue compartilhar então você sabe tanto aquilo que você consegue ensinar outra pessoa é verdade a fazer daquele jeito mas com certeza deve ser mais difícil não eu acho que é mais apego mesmo é mesmo eu acho que é apego porque eu fico pensando assim não mas ele não vai falar isso eu acho que ele não vai falar isso eu tô pensando em colocar um sócio lá na empresa agora um cara que conhece muito de uma parte que eu não conheço e aí eu falei assim não faz isso aí na hora que eu passei a demanda tava tudo bem eu falei assim não faz isso tá tudo bem aí depois eu falei não mas faz desse jeito porque desse jeito vai ficar muito melhor não mas não pesquisa isso porque senão não vai aparecer a resposta zero então eu vou falar você pode confiar em mim para fazer o trabalho muito obrigado é tipo isso poxa que bacana e aí tá satisfeita Carol eu tô eu tô satisfeita eu tô feliz eu tô feliz eu tô feliz e tem caixinha de perguntas você topa responder as caixinhas de perguntas eu tô bora bora a galera mandou galega como você acho que a galera já respondeu né como você organiza os processos da sua empresa tá respondido acho que tá respondido tá respondido mineira das vendas é Ana pergunta do Samuel JT qual foi sua grande motivação durante seu trajeto até chegar no nível que você se encontra hoje minha grande motivação rapaz sendo bem sincera no início era mais por necessidade eu fazia porque eu queria alcançar algo entendeu eu tinha várias metas e objetivos a alcançar ah milhão ah comprar não sei o que ah comprar não sei o que depois que você bate a meta as metas e isso foi uma coisa até uma pergunta muito interessante todo mundo tem os sonhos que são sempre os maiores sonhos que a gente acha que nunca vai alcançar só que você nunca pode basear as suas ações por por sonhos objetivos porque quando você alcança você fica vazio e é o pior momento da sua vida sabe e isso infelizou infelizmente eu cheguei nesse ponto muito cedo de tipo eu comecei a trabalhar muito cedo seis anos de idade já tô trabalhando mas com quinze anos de idade eu já tinha alcançado tudo aquilo que um dia eu sonhava com cinquenta anos de idade sabe e quando você passa por essa fase de você não ter mais o que você sonhar não ter mais sonho pra realizar você fala assim caraca pra que que eu tô vivendo a matiuleta é tipo é complicado é complicado porque a motivação ela não tem que ser sobre as coisas que você quer alcançar a sua motivação tem que ser baseada no sentimento que você quer viver constantemente é aquilo qualquer como que é o estado de vida que você quer viver você quer viver preocupado com as contas no final do mês ou você quer viver preocupado com a refeição que você vai fazer amanhã no restaurante que você quiser fazer entendeu é sobre mais a motivação que hoje eu encontro na minha vida é trazer vida pra vida de outras pessoas que eu percebi isso desde pequena desde cinco anos de idade eu tinha umas tias minhas que tinha como é o nome daquele problema que você acha que tem um monte de problema hipocondríaco eu acho que chama sobre doença hipocondríaca isso isso e aí desde pequena eu quando eu conversava com outras pessoas é meio que como se eu desse vida pra elas sabe tipo eu desse uma razão pra ela viver não eu mas o que eu falava as coisas que eu falava pra pessoa a forma que eu interagia com a pessoa a energia que era trocada naquele lugar trazia a vida na vida dessa outra pessoa e aí quando eu comecei e desde pequena eu já produzia conteúdo e quando eu comecei a ver as pessoas tendo resultado a partir das coisas que eu falava falei caraca eu trago de fato vida pra vida de outras pessoas então a minha motivação ela veio a partir do momento que eu olhei pra trás eu vi como que o que que é genuíno da Annalise o que que a Annalise faz de verdadeiramente que ela ama fazer eu amo trazer vida pra vida das outras pessoas então a minha motivação hoje é trazer vida na vida de outras pessoas aí isso pode ser por meio dos meus produtos pode ser por meio das minhas empresas pode ser por meio de um podcast que eu tô conversando aqui com outras pessoas então tudo que eu for fazer vai ter que trazer vida pra alguém de alguma forma entendeu então hoje a minha maior motivação é trazer vida na vida de outras pessoas assim como as pessoas trazem vida na minha vida porque sem a outra pessoa eu não consigo trazer vida pra ela então eu não consigo viver sem as pessoas é basicamente que linda que bonitinha com certeza você trouxe muita vida nesse papo que cara sensacional é muito legal aprender com todo mundo que vem aqui e todo mundo tem uma visão diferente de negócio e a sua é muito única é muito criativa é muito sua é muito galega ou analista ou analista e temos presentes claro que a gente tem presente temos presentes vamos pegar esse presente gente eu não sabia não eu não sabia surpresa o que que é isso que o Ifai uma empresa de experiências como é o slogan online e offline online uma plataforma de infoprodutos offline uma empresa de experiências olha aí gente uma lembrancinha da Ifai pra você ó não ali olha aí tá vendo aí que a gente falou hoje mais cedo olha aí ó aprendam empresas empresas aprendam isso aqui ó isso aqui ó caraca time apenas um presentinho pra agradecer sua presença aqui no nosso podcast então obrigado obrigado por compartilhar seu conhecimento sua experiência com a nossa audiência que é muito rico isso pra gente vou botar aqui do lado ah tá boa 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 e é isso né Marcelo isso bom demais cara é muito bom ver pessoas tão jovens como você com esse nível de consciência sabe porque não é só sobre ter resultado mas é sobre compreender o que tá acontecendo ao seu redor saber se posicionar e ter visão de futuro porque eventualmente as coisas acabam então parabéns pelo que você tá criando é muito cedo ainda e ainda assim você já tá com a cabeça legal ainda vocês vão ouvir muito falar de analista custódia ou galega profissional ou qualquer outro codinômico então satisfação de ter aqui muito valor agregado espero que a galera tenha curtido muito também e no futuro aí vai ter muita coisa sobre essa baixinha aí ainda com certeza bora time bora pra quem quer te encontrar nas redes sociais boa time pra quem quer me seguir é básico é galega profissional lá tem uns conteúdo legal também de rede social uns hacks limpos pro diámetro do povo é isso isso aí e você que quer aprender a ser social media ou você assistiu esse episódio até o final parabéns então você tá aqui realmente criando é engajando e tendo a possibilidade aí de criar conteúdos ótimos compartilha também com aquele seu amigo que é social media ou começou como social media compartilha com pessoas que você sabe que pode agregar que pode tocar a vida dessa pessoa o conteúdo que a gente tá compartilhando aqui com vocês tá bom e comenta aqui embaixo o que você achou o que você aprendeu com a galega com a analice dá like no vídeo e se inscreve no canal se ainda não tivesse inscrito e ativa o sininho e ativa o sininho e não perde os próximos podcasts né gente tem muita coisa boa vindo aí tem muita coisa boa vindo aí é isso te vejo no próximo podcast valeu time tchau 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 A CIDADE NO BRASIL